Ó, ó, só vou dizer uma coisa, só vou dizer uma coisa aqui Que surco começo, por isso vai dar certo Vou dar os cara dos espirro aqui Aí vai ter as minas que vão explodir tudo Enquanto isso, lá no fundo vai ter o cara de metralhador Vai, 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 começa a girar a manivela, é isso aí Girou a manivela Cadê o Zeus? É só focar no Zeus Ah, vai fugir, pode ir, pode ir já Você já perdeu? Deu muito ruim Isso aqui foda-se, isso aqui é um... Eu acho que o mineiro não deixa aqui, mas tudo bem Porque eu acho que ele vai dar friend fire Vai, joga aí a bombinha, jogou a bombinha Nossa, mas eu explodi muito Nossa Então lá, eles tancam a porrada do Zeus Ah, já morreu a maioria Como, mano? Vai far o oeste Isso aí Segura o Zeus aqui, ó Nossa Meu Deus, coitado aqui Caralho, o cara já deu Já deu um business sparker no maluco Nossa, mas os revólveres estão matando todo mundo Que isso? Ele grita Morre, cara Isso aí E agora? Oh, não, ele tomou uma flechada no joelho A aventura dele vai acabar, Fuji Morreu Talvez daqui, viu Talvez, hein Só que não vai ter muitos que vão tancar Eu vou ter que controlar Eu vou ter que controlar porque eu já vou começar a tirar daqui Para não perder o embalo Morre Não, você não vai me matar Se matarem Não vou desistir Não vou desistir Não vou desistir Seu merda, você vai morrer Mas eles estão lá do fundo também Morram Morram Morra, seu bondito Não estou clicando muito Nossa, que lindo O cara não desistiu, mano Ah, não Puta merda Que bom que é a tua vez, né? Fuji Estou pensando Calma, bicho Vai, vai Esse tem que matar a Valkyria Já de início Vai, matem Começa a atirar Vai, faz Pei, 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 pei Isso Tá, o bom que eles estão desviando das Valkyria Matou É Deu ruim, né? Vai ter a primeira linha de tiro Vai ter uns carinha aqui para parar eles E vai Logo depois vai vir Vai ter as snipers Já vai estar atirando daí, ó Elas já vão estar Tudo separadinho Vai ter esse aqui Ele desviou Ele vai Ó, matou a Valkyria Matou Falta pouco Matou Agora falta o grandão E o outro lá O grandão Segura Chora, boy Ó, ó Quer dizer Aqui tem muito arco e flecha aqui também E ali Eles têm uma metralhadora de arco e flecha, velho Olha isso Boa, mineiro Nossa, fui Acho que tu vai já destruir tudo de primeira Será? É, se esse cara não tiver errado todos os tiros, talvez Aí vai, suga Vou ganhar de primeira Vou ganhar de primeira Nossa É isso Os chineses não tem nada Não são paredes para nós Sabe como acaba com samurai, gente, que luta? Eu aprendi no Jonah Jones Com arma Tem aquela cena que o cara vai lutar com ele Só saca a pistola e dá um tiro Assim, ó Não tinha visto essa porra aqui Calma aí, calma, calma Eu não tava pronto Filhão Tu nem passa aqui embaixo, velho Desgraça Tá, só deixa Só vamos antes Parte de primeira Parte de estratégia E você mata todo mundo, né? Eles desviam as balas Desvia nada Não todas Já morreram em tudo Filho Vai Tropeçou Tropeçou no mineiro Filho Seu táro Seu pessoal na picareta Morou Bobão Vai morrer Aqui tem um Ai, meu Deus Tem só um cactus vivo Não tem nenhum cactus vivo Eu vou apostar na estratégia Que você quis fazer no inicinho Sai que eles vão desviar Desviou Boa Gigantão foi Gigantão foi Boa, boa Ih, vai cair Vai cair Vai cair Já era Já era pra você Seu bostinho Seu bostinho É isso Tô enchei de cavalo e foda-se Sim Vou encher de cavalo e foda-se Pera, também é parecido com a tela dos outros, né? Será? Só foi Eu acho que não, hein Você tem que rezar pra eles laçarem Eles nunca tão laçando Quando a gente tá usando Meu Deus Parece batalha de Senhor dos anéis Nossa Que massacre Hum, eu tinha uma ideia É muito boa essa estratégia Não sei se tu viu o que eu fiz É Aguenta, aguenta, aguenta É Seus bostinho Eu vi Na água, né? Isso aí Isso aí Vamos Vem aqui Vem aqui É Vem, vem Vem pra mim Vem Vem, cai na água Cai na água, seus otários Cai na água, seus otários Cai na água, seus otários É sério Seus merdinhas É sério Vai zoar o Jack O Jack da lavanda Eu perdi a piada Piratinha, chegam contra os piratas Agora é divertido Isso, mas que Ah, por que ele morreu o Link? Tá me chamando atenção também Um passarinho Vários Cacos Talvez tem canhão aí, né? Eu sei Eu acho que eles vão Ele vai tankar o canhão Tancou Tancou Tão mortos Mas tankaram Meu Deus do céu Ó, ó, ó Não Nossa Agora sim vai ser um Exatamente Nossa Matou todo mundo Exatamente Olha, ó Não me fudeu que ele morreu Ah, tá Só tá dando passinho ali, ó Que porra é essa aqui? É o Capitão Barba Preta Negra E Os outros Capitão Ele é É louco, olha Vou mandar uma braba aqui Tem os caras de doze de pistola Esses caras de pistola são brabo, hein? São brabo Invasão da cangaça Vamos olhar Invasão da cangaça Nossa, o outro tá enforcando o cacto, velho Sai daí, velho Esse aqui tá vivo Matou Ó Não matou, não Ah Você morreu, né? Nossa, velho Tem esse cara aqui, ó Ele mesmo Deve ter o pessoal do barco, assim, dando Suppressing fire Ih, eu tenho paraí de jogar coffee dele Bota a mina pra tudo que é lado Isso aí Foi? Meu Deus Peraí, eu vi alguém voando pra cá Só pra ver se eu não tô louco É É, eu não tô louco Mano Mano, esse barba negro é muito brabo, velho Matou o colosso, matou o colosso Puh Oh É Ele sumiu Ele sumiu Oh, não Oh, não A morte Ela parece simpática, até Eu confio nesse jogo É Tá Mas o mineirinho Só vai Outro se matou A morte já tá aí, velho Mano, dois dos meus se mataram Ele se mataram Ali, ó Eu venho aqui, eu vou controlar esse Porque esse aqui vai ser o cara que vai focar a morte Vai, 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 vai Meu Deus do céu Aí, matou a morte Matamos o bicho mais roubado desse jogo, é isso É, o problema é que agora fudeu, né Porque se tá esse cara aqui Olha a vida dele sendo julgada Meu Deus, ele ficou com tão pouca vida Eu nunca tive tanto orgulho do Ricardo Ai, tem a morte Vai, fujo Ah Quer controle aqui? Eu vou controlar aqui pra focar a morte Controla, controla Ó, caralho, controlai errado Já deu ruim a minha Hã? Hã? Ah, não, tinha os dracos, ninguém viu Aqui, ó Então, o cactos Porque eles vão ter que grudar no cactos pra matar ele Entendeu? Não sei Tentem comer um cactos Meu Deus, morte Batei um lá Batei outro lá A morte morreu? Morreu A morte morreu, fuge É isso Chora, boy Ah, essa aqui é o desprezo Só tem que matar o rei Só tem que matar o rei Fuge, é contigo Eu só tenho que matar o rei Fuge Fuge Só tem que matar o rei Fuge Armas resolvem tudo Vamos lá, bidei É... Então... Talvez não vão conseguir desviar e vão morrer Armas resolvem tudo, bidei Armas resolvem tudo, bidei Imagina se chega isso daqui Ah, é pra sobreviver 15 segundos Ah, é pra sobreviver 15 segundos? Eita, tudo liberado Perfeito, perfeito Perfeito, perfeito Aqui, ó 15 segundos, né? 15, 15 15 segundinhos Então, um bardo aqui Ele vai ficar tocando uma bela cansa E todo mundo vai lá Aí, esse aqui vai ficar aqui, ó Vai ter a galera aqui Esse cara que protege a música Enquanto isso, eu vou ser aquele cara lá Vai, vai, ó Eles estão lá no bardo Estão lá brigando 9 segundos Oh, no! No! Saia daqui! Então, você tá bugado aí Eu acho que não vai conseguir te matar, não Tomara, é essa a ideia Foda-se É, bugou Ah, eu não quero ter muita complicação, sabe? Então, vai ser a morte dos Neandertal E aí, morte? É Mate Zeus Olha, eu sei uma coisa que mata Zeus Só a gente fazer o teste, tá? Tá Defende aqui Tá até bonito, ó Peraí, 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 peraí Balista Calma, balista E... Matou Então, a balista é forte Só que, né? Ninguém sabe que ela existe Aê! Aê! Caralho! Terminamos! Agora tem as outras campanhas Que eu não terminei Eu não sei se a gente... Aê! Aê! Terminamos, caralho! Música 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 Tchau.